E aí galera, bom hoje eu vou estar dando uma retomada aí no canal Pra quem é novo aí no canal, pra quem não sabe eu fiquei muito tempo sem postar vídeo Mas finalmente eu voltei, agora eu vou dar uma retomada nos vídeos Pra quem não sabe eu vendi a RUP por motivos pessoais, eu precisava um pouco de dinheiro Então eu fui obrigado a vender a RUP Consegui um emprego novo, tá sobrando um pouquinho mais de grana Consegui comprar um celular melhor, vai ter uma qualidade melhor aí pra vocês E também comprei uma mobilete 4 tempos, que esse é o assunto principal do vídeo Bom, até tava dando umas bandas com ela, tá aqui o meu capacete E eu vou dar uma apresentada pra vocês Ela tá toda original, isso aqui é raríssimo de se encontrar Nos anos de hoje, a gurizada que pega mobilete, destrói, bota motor de não sei o que Bota carburador de outra moto E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha mobilete, que ela tá toda original Pra quem pergunta, eu peguei do meu vô Meu vô só vendeu porque ele tá ficando velhinho e não pode mais andar Mas ele pegou nova, então é segundo dono Não foi fuçada em nada, tá absolutamente tudo original, motor, carburador Aí ó Única coisa que eu não gostei dela, que eu vou já avisar pra vocês que vai ter mudança É os aros, os aros tão bem enferrujados Não bem, mas tão precisando de uma melhoria E eu vou tirar toda essa ferrugem, vou deixar ela tinindo Vou também dar uma lavada no motor Aqui ó, até um pouquinho na entrada aqui ó O motor dela aí ó Bikelete 49cc Não esqueçam gurizada Uso obrigatório do capacete Tava dando umas bandas, o capacete tá ali ó E cara, eu tô muito feliz Com Com a minha compra Vou mostrar tudo pra ela, pra vocês Ela tá um pouco suja ainda Mas eu vou mostrar tudo certinho dela pra vocês, tá bom? Bom, primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês É uma bilhete 4 tempos, não é 2 tempos 48cc 49 ou 48cc Eu li 48 na nota Ela tá, tem nota, tá tudo quente, não é blick frio Escape tá original ainda Eu por enquanto não pretendo trocar Não pretendo botar a ponteira esportiva Ou só o cano, que nem os caras falam Bom, vou mostrar até pra Se alguém veio por esse vídeo Pra como manusear ela Eu vou mostrar o que cada coisa faz, né? Bom, aqui na frente, como mais óbvio Temos o freio traseiro Na mão esquerda Aí, tô me gravando aí ó Freio traseiro na mão esquerda Aqui freio Como não tem embreagem, né? Aqui no caso seria embreagem Esse lado aqui Aqui o freio dianteiro Na mão direita Acelerador original Não vou acelerar pra não afogar Aqui temos a tampa do combustível Só acabei de... Ah, pra quem pergunta Ela faz uns 40... De 40... A 60, 70 por litro Não vou abrir porque tá... Eu fechei muito forte antes Bom, aqui na frente fica o farol dela Que eu não testei a noite ainda Assim que eu andar a noite com ela Eu falo pra vocês Suspensão A minha vem com uma zoom Pensei que tava começando a chover A minha vem com uma zoom Aí ó Uma zoom Suspensão Parece ser bem forte Bom, vamos começar A chave vai aqui Ó Chavezinha dela Dei com as duas chavezinhas Ó O motor tá até quente Chave vai aqui Pronto pra ligar Desligar Muita gente pergunta como é que desliga ela Quando tá em movimento Aqui ó Você simplesmente quando tiver em movimento Só pega e faz isso aqui ó Ela vai tá assim ligada Só faz isso aqui ó Pronto, ela vai desligar Não vai dar tranque nem nada Só vai desligar Bom, aqui tem a chave seletora Que eu vou explicar pra que serve essa chavezinha Que muita gente tem confusão A moto, mobilete, tem partida A pedalada A partida dela é pedalada Se você coloca pra frente Essa chave aqui é porque Ela é uma das únicas mobiletes do mercado Que funciona com só uma corrente Tanto o pedalar Quanto o motor tracionar Aqui ó Ela fica livre Ó, tá vendo? E ela funciona como uma bicicleta normal Ó No momento que eu puxar pra trás Ela vai servir pra ligar o motor Ó, tá vendo que ela já tá se tracionando? Essa tampinha aqui Troca de óleo de motor Embaixo tem outra Pra o óleo sair Aqui tem a Mangueirinha Aqui é a Isso talvez eu até vou trocar Porque tá um pouco enfiljado Aqui é a torneira Da mangueira Da Da gasolina E do outro lado Tem Pra entrar no carburador Pra gasolina Entrar no carburador Que é essa aqui Aqui tem Dois modos de acionamento Pra cima Seria o modo frio Que é quando você sai de casa E De manhã Por acaso O motor vai funcionar um pouco mais fácil E pra baixo É depois que você esquentar Depois que ela estiver quente Só joga pra baixo E vai ser feliz Eu me enganei Me enganei Aqui é o do motor O óleo do motor Que eu tinha me enganado Suspensão Aí ó Suspensão traseira Funciona muito bem O banquinho vai Vai Esse aqui é o banquinho Bike Letty original Que eu não gosto muito Dessa cor aqui do lado Talvez eu bote uma capa Eu não vou trocar Talvez eu bote uma capa Porque a minha intenção aqui É mexer no mínimo de coisa possível Deixar ela o mais original possível Claro que eu vou trocar Retrovisor Manete Punho Talvez eu vou botar um 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 Tava desfocado aí Talvez eu vou botar um outro para lama Trocar as mangueirinhas Que já estão um pouco ressecadas Trocar o óleo Mas isso Vamos ao decorrer do tempo Corrente me parece Tá em um estado bom A traseira aqui ó Temos a Sinaleira Que a minha está estragada Que eu tenho que Mandar arrumar Vai essa semana já E para quem pergunta Eu vendi na verdade Também vendi a GoPro A GoPro Hero 7 Black Mas eu vou dar um jeito Vou conseguir ela de novo Pelo menos para gravar Uns vídeos de vez em quando Que para quem não sabe Eu vendi ela para o Ricardo Pinheiro Eu vendi ela para o Ricardo Pinheiro Que é um Motovlogger aqui da cidade A gente vai estar fazendo vários vídeos Ele tem uma XJ E é de movilete Super justo Mas a gente vai estar fazendo alguns vídeos Junto e Eu edito os vídeos para ele Então de vez em quando Eu vou pegar a câmera dele Emprestado E fazer uns videozinhos Da Da mobilete Primeira pessoa Porque É uma Sério É um sonho para mim Quem não sabe Eu tenho 16 anos E eu quero ver Aqui na minha cidade Cidade pequena Tipo interiorzão Assim Então eu quero ver Se eu tenho Futuros problemas Quanto a Quanto a Quanto a Quanto a Quanto a eles querendo Me complicar De 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 eu ser de menor Mas Vamos ver Olha Eu estou Eu estou bem curioso Porque Eu acho que Eu tenho todos os papéis Dela Sou um cara Que digamos Dirige bem Mas Se eles quiserem Complicar Eles se complicam Isso vai depender Muito de cidade Para cidade E Se levar em quadro Eu vou filmar para vocês Não tenho dúvidas Que eu vou filmar tudo Mostrar como é que Como é que funciona O que eles vão dizer Se é proibido Se não é Se é proibido Me fudir Porque eu estou meio no cu Que eu quero Eu comprei ela para ir trabalhar E para fazer uns videos Para vocês E que fora Que eu não posso ter moto Então Isso aqui É uma 48cc 4849 E Bom Eu vou tentar ligar Ela aqui com vocês Vocês vão me desculpar Que vai ficar um pouco tremido Mas esse vídeo Eu não vou editar Vai ser tudo cru Ó Virou a chave Vou até mostrar para vocês Certifique se as mangueiras Estão todas abertas Tem posição On e off Chave para cima Sentei em cima da moto Ai Como é que eu vou ligar Sempre com a mão no acelerador Nunca deixe acelerado Se ela não querer ligar É só dar um tranque Bom Isso aqui vai ser uma luta Deixa eu ver Como é que eu vou ligar Peraí Isso vai ser quase impossível É que ela é muito larga Como eu estou segurando o celular Pri Meu cachorro enredando Deixa eu só puxar ela um pouquinho Para cima aqui Só dar um tranque Deixa eu ver Está tudo engatado Acho que eu vou do lado de cá Que fica melhor É muito ruim ligar Quando você está filmando Não é que ela é difícil de ligar não Só dar um tranque Se tivesse com a mão no acelerador Funcionava Deixa eu tentar ligar do lado de cá E eu posso segurar aqui Agora vai Como eu não estou Como eu não estou Bem silenciosa O que muitos gostam Muitos gostam Ah eu também estava com a chave no quente Estava frio Estava um pouco frio Mas está aí então A nova novidade do canal Se você gostou Já deixa o like aí Recomenda aí para os seus amigos Manda aí para aquele amigo seu Que está querendo comprar uma mobilete Então é isso aí Para quem pergunta Vou dizer o valor Paguei R$2.500 Que para muita gente é caro Mas eu vi essa mesma moto Por R$4.000 usado Mas eu recomendo para vocês Comprar se tiver assim Desse jeito Todo original Não compre sem papel Que você vai se complicar Não sei que você mora no interior Quer dar umas bandas Mas como eu quero ir para a cidade E trabalhar Precisa ter papel Senão eu vou perder Antes de terminar de pagar Mas então é isso aí Por favor Deixe seu like Se inscreva E ó Agora só vai ter vídeo Top Com a mobilete Valeu gurizada